Atenção emissoras que compõem a Rede T de Rádios. A partir de agora, Juca Bala e a música Passa Álcool na Mão. Em tempo de pandemia, priorize a prevenção. Lave bem lavadinho e depois passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Lave bem lavadinho e depois passa álcool na mão. Em tempo de pandemia, todo mundo no cagaço. Passa álcool na mão e depois passa álcool no braço. Passa álcool no braço. Passa álcool no braço. Passe álcool na mão e depois passa álcool no braço. Vai, eu tenho que mudar a folha aqui. Vamos lá. Quando for sair de casa, esteja seco ou tenha barro. Higienize com cuidado e depois passa álcool no carro. Passa álcool no carro. Passa álcool no carro. Higienize com cuidado e depois passa álcool no carro. Pra prevenir o corona se cuide com certeza. Desinfeta o escritório e depois passa álcool na mesa. Passa álcool na mesa. Passa álcool na mesa. Desinfeta o escritório e depois passa álcool na mesa. Vamos mudar a folha. Vamos mudar a folha. Lá dentro da tua casa, preste muita atenção. Deixa o chinelo na porta e depois passa álcool no chão. Passa álcool no chão. Passa álcool no chão. Deixa o chinelo na porta e depois passa álcool no chão. Se alguém espirrar atrás, ainda mais se você não gosta. Só se for contorcionista pra passar álcool nas costas. Passa álcool nas costas. Passa álcool nas costas. Só se for contorcionista pra passar álcool nas costas. Se for treinar em casa, rezou esse pepino. Você pegou na sua barra, passe álcool no supino. Álcool no supino. Passa álcool no supino. Você pegou na sua barra, passa álcool no supino. Agora pra terminar. Tem tempo de pandemia. Só não fique louca. Passa álcool na mão. Só não passa álcool na boca. Não passa álcool na boca. Não passa álcool na boca. Passa álcool na sua mão. Só não passa álcool na boca. Passa álcool na boca. Passa álcool na boca. Álcool na boca. Obrigado.